Bom dia, seu Wilson. Aqui quem tá falando é a Silvana. Aquela lá do Rio de Janeiro que você mandou o produto, né, que eu fiz o pedido. Tô passando pra te agradecer. Não vou dizer pra você que eu tô totalmente curada, porque eu só tomei 5 litros. Mas eu posso te falar que hoje eu tô bem melhor. Bem melhor. Isso com 5 litros. Eu sou de Bananeiras, na Paraíba e moro no Rio de Janeiro. E é só pra lhe agradecer por você ter mandado o meu pedido e te falar do belo trabalho que você faz. Faz. Você... Eu entrei no YouTube e vi o lindo trabalho que é o seu. E graças a Deus, eu estou muito bem e vou continuar tomando. Olha, já tomei isso aqui, ó. Quase a metade. E já tenho outro aqui preparado pra continuar. Eu não deixo de tomar todos os dias. Eu não sei. Ali tá falando pra mim tomar dois copos por dia, só que eu tomo três. Entendeu? Eu acho que não tem problema. Também não perguntei a você. Eu sei que na receita que você mandou, fala que é pra tomar dois copos. Mas aí eu tô tomando três. E graças a Deus, eu tô bem melhor. E muito obrigado pelo seu belo trabalho. E é muito bom saber que tem plantas medicinais. As pessoas que não têm o conhecimento, ó. Tá aí, gente. O Chá da Jaramandaya. Eu moro no Rio de Janeiro e tô aqui com ela, ó. Graças a Deus, tô bem melhor. Bom dia pra você, seu Wilson. E continue com esse lindo trabalho seu.